A CIDADE NO BRASIL Primeiro chorinho, Deus eu te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas, um amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha em forma de coração Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns! Nessa data querida Parabéns! Parabéns pra você! Deus te dê muitos anos de vida Quero ouvir, vamos lá! É bênção! É bênção! É bênção! É bênção! É bênção! Eu oro! Eu oro! Eu oro! Eu oro! Eu oro! Vou! Mais! Um! Ano de vida! Eu tinha tudo pra dar errado Eu tinha tudo pra perder E tantas vozes ao meu lado Eu preferi ouvir você Se eu pudesse Me expressar Com tudo que sinto na canção Eu diria sim Olha, eu te amo demais Vejo em seus olhos o amor do pai Esse amor não tem fim Me olho no espelho e te vejo em mim É impossível não te amar tanto assim Eu tinha tudo pra dar errado Eu tinha tudo, tudo, tudo pra perder E tantas vozes ao meu lado Eu preferi ouvir você Se eu pudesse se eu pudesse Se eu pudesse me expressar Com tudo que sinto na canção Eu diria sim Olha, eu te amo demais Vejo em seus olhos o amor do pai Esse amor não tem fim Jamais Jamais Me olho no espelho e te vejo em mim Olha, eu te vejo em mim Olha, eu te amo demais Vejo em seus olhos o amor do pai Esse amor não tem fim E esse amor não tem fim E esse amor não tem fim E esse amor não tem fim Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar Fazer um suco de verdade Para ter de qualquer água Corante ou securante Então, vamos lá Os ingredientes são Água, pão E uma jarra, óbvio, né? Vamos lá fazer um coche Uma tesoura com ponto Para escolher com ponto Sem conta Gente, e precisar de uma ajuda Se você não puder Ou uma tia Ou uma irmã mais grande Ou uma pessoa que eu gosto hoje Eu preciso porque eu já sei Um suco de café sabor Eu escolhi de limão E uma colher de pau Você pode escolher qualquer uma A pessoa que eu trouxe aqui A água não se cai Claro que eu ia usar o negate Então, vamos lá Você vai pegar A tesoura E vai pegar o suco Cortar onde você quiser Aí você vai Tá assim Ou você corta Tudo A tesoura Ou você Ou você Cabe cortar Assim Tudo A gente comeu Ele é Ele é branco Aqui em terceiro Quando você colocar Você vai ver Como ele vai Você vai Colocar Aos pouco Aí toda hora Você vai mexer Aí quando você Vai ter Na textura Vocês vão Para de mexer Colocar Deixar na mesa Porque Se você Colocar Na geladeira Aí você não pode beber Aí você vai Lá e beber Aí você vai ficar Sabe Não sei como Mas você vai ficar Com o clipe Aí você vai mexer Gente Uma coisa Uma coisa Não pode pegar Assim Se eu pudesse Me expressar Com tudo Que sinto Na canção Eu diria Assim Olha Eu te amo Demais Vejo em seus olhos O amor Do pai Esse amor Não tem fim Me olho no espelho E te vejo Em mim